Salve rapaziada, aqui Drão 79, zona oeste de São Paulo, diretamente com a Dantal, passo o mic. É o que sobrou, pra nós, vamos fazer direito, minhas linhas, meus versos, meu trampo, fazer dinheiro por amor, pelo povo, favela, respeito, família, cultura e lazer. São munição pra derrubar, muralha na pista, quem é por nós, tá sendo exterminado, faz tempo, saúde boa e vida longa pra nossa família, nossa família. Acham que posso até ser rude, mas nem tá ligado, o que fizeram com meu povo no navio negreiro, se misculacham por não me aceitarem como branco, roubam minha alma por não me aceitarem como preto. Na vida bandida do gueto corri, contra os preconceitos lutei, cê conta meu povo, eu também não quis, por isso na guerra entrei. Quem sabe o que passamos tem força, enfrenta tudo, só sabe do que eu falo, quem sofre tanto absurdo, abuso de autoridade, pra invadir os barracos. Os olhares nos fuzilam, na infância somos jogados, a escola não ensina, a TV nos emburrece, as chances não são dadas, trabalho nem nobrece. Quanto tempo tamo sendo pisoteado, ferido, fudido, preso, mortal só, ignorado. Cadê? Pobre, preto, ministério pra rico, Brasil, verde, amarelo, história de pão e circo. É o que sobrou, pra nós, vamos fazer direito, minhas linhas, meus versos, meu trampo. Fazer dinheiro por amor, pelo povo, favela, respeito, família, cultura e lazer. É o que sobrou, pra nós, vamos fazer direito, minhas linhas, meus versos, meu trampo. Fazer dinheiro por amor, pelo povo, favela, respeito, família, cultura e lazer. Quebre as correntes, resista, abulhe o sistema, opressão, construa a ponte, não escafoque numa direção. Caminho fácil, armadilha, cuidado, atento na trilha, cê tá sendo observado. É o que sobrou, pra nós, vamos ganhar dinheiro, trabalho, sacacidade, se afaste dos carniceiros. O fofoca, que apunhala a traíra, mata com beijo, Jesus não escapou, disso cê não será o primeiro. Cansado do anonimato, só querem ascensão, cobrança de todo lado, cuidado com a depressão. Enfraquece a autoestima, te falta motivação, encontra a própria vida, não é fuga, é condenação. Não faço jogo deles, nem herói, nem bandido. Cuidado com essa trilha, busco o próprio caminho, o que esperam de nós, é o que faz sucumbir. Sou o inverso do que armaram pra mim, usando a própria voz. A luta que é diária, sem abaixar a cabeça pela fé. Na jornada, só por Deus, tamo em pé, pra enfrentar o inimigo. Forçando os braços pra lutar, nessa não luto sozinho. É irmão, a rapaziada tem que entender que é o seguinte, a guerra existe e tá aí, o preconceito também. Só que nessa luta, tem que ser nós por nós, tá ligado? E não contra o outro, desse jeito, pega a visão.